O Museu da Imigração será reinaugurado neste sábado. O local está com suas instalações com um novo plano museológico e exposições de longa duração completamente reformulada. Para o evento de reabertura do museu, a programação do dia segue com apresentações teatrais de dança e música das comunidades de imigrantes e descendentes e show de Arnaldo Antunes, que encerra as atividades da data. Uma conversa entre pai e filha leva o público a uma viagem por um universo familiar cheio de recordações. Na peça Conversas com meu pai, é contada a história de um pai e uma filha que passam a se comunicar por bilhetes, pois ele perdeu a capacidade da fala e, anos mais tarde, ela ficou surda. A Brava Companhia estreia o espetáculo JC, no Sacolão das Artes. Com direção de Fábio Rezende e dramaturgia de Ademir de Almeida, a peça narra a trajetória de um coletivo de trabalhadores da arte, atuante na periferia de uma metrópole. Fazendo um paralelo com a história e imagem de Jesus Cristo, a história desenrola-se em meio a um cenário controlado pela indústria da cultura. Ajuda. Transcrição e Legendas Pedro Negri